Ao vivo, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bem, vamos lá para as commodities e a gente já deu aí em manchete que o petróleo disparou em função da guerra entre Hamas e Israel. Está dentro aí do seu pacote. Isso foi ontem, Tavinho. O petróleo hoje está caindo, na verdade. Está acomodado. Mais de 4%, 4,2%. Hoje dá uma acomodada. O mercado aqui dá uma parada para estudar melhor as consequências dessa guerra em vários setores aqui, particularmente na economia global. Então, hoje, um dia do vendedor. O pessoal aproveitou na alta do petróleo para vender um pouco. O preço caiu agora 0,8% do petróleo tipo Brent, que é exatamente referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso, da Petrobras. R$ 87,40 o barril agora. Onde chegou perto dos R$ 90,00 o barril desse tipo de petróleo, que é a referência internacional. O mercado financeiro também um pouco mais calmo. Hoje o dólar caindo 0,8%. R$ 5,09 a cotação da moeda americana. O mercado de ações, que ontem teve um recuo, volta a reagir, subindo 0,7%. Então, na verdade, o que está havendo, realmente, é uma percepção de que, por enquanto, não há muito o que especular com relação aos destinos da guerra. É um começo, está em andamento ainda, hostilidades sendo devolvidas aqui para o Israel em relação ao Hamas, bombardeiros constantes lá na região do Oriente Médio, onde se situa a resistência do Hamas, que é lá no sul de Israel. Portanto, o mercado não há expectativa aqui do que pode acontecer. Então, por enquanto, é um momento de cautela, na verdade. Isso também atinge os mercados de commodities agrícolas. Tem um outro fator também que deu um acomodado no mercado já no final do dia de ontem, que foi a declaração de um membro do Banco Central americano, Federal Reserve, de que talvez não seja necessário aumentar mais ainda a taxa de juros. Isso deu uma acalmada no mercado, que vem especulando com a possibilidade de mais aumentos na taxa de juros americanos, e isso tem impacto global na economia. Então, essa declaração deu uma mainada aqui na percepção do mercado por relação à inflação, por exemplo, e por isso ontem mesmo os preços já começaram a dar uma caída no final do dia. É o que acontece, é o que continua acontecendo nesta terça-feira. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas, grãos na Bolsa de Chicago caindo, soja menos 0,1%, milho 0,5%, pressão da própria colheita dos Estados Unidos, que vem avançando nesse momento. Trigo também cai, 2,1%, arroz em casca em Chicago também com queda, 0,2%. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 1,2%, açúcar bruto em Nova York também cai, 0,6%. Na contramão sobe o café, mas pouca coisa, 0,2%, o suco de laranja também, pequena alta de 0,2%, cacau, pequena valorização também de 0,3%. Boi gordo no mercado futuro da B3 subiu ontem, hoje também passa para o lado vendedor aqui, cai. Boi, contrato de outubro agora caindo, agora há pouco 1,3%, está vindo. No mercado físico ainda o preço do boi segue reagindo. A novidade aqui, por exemplo, no norte do Mato Grosso, que era a única região ainda que mostrava preços abaixo de R$ 200, estão vendo agora finalmente batendo nos R$ 200, subindo um ponto percentual em relação a ontem. No sul também, preços reagindo, o preço do boi gordo lá no oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, subindo 1,4%, R$ 214,50, arroba, ou R$ 7,15 pelo quilo vivo. Então, esse retrato do mercado, nesse momento, está vindo, claro, as coisas podem mudar no decorrer da tarde, depender, entre outros fatores, da evolução das hostilidades lá no Oriente Médio. É, porque a pressão de Israel agora é imensa, é total, cortando luz, cortando água, bombardeando, enfim. Sei lá, aqueles que não têm nada a ver com... A gente fica pensando naqueles que não têm nada a ver com a situação, que acabam entrando aí no meio de gente inocente morrendo, enfim. Mas é um problema particular e pontual e de difícil solução entre eles, é coisa já muito antiga, muito antiga. Como é que você viu aí a nova previsão da Conab? Primeiro levantamento para a safra de grãos 23, 24, com a projeção de ampliação de área plantada, mas produtividade menor. Isso em função de quê? Variações climáticas, oscilações climáticas, ou isso é apenas uma prévia para depois ir ajeitando o caminhão de melancias? Bom, vou enquanto avião, a primeira estimativa da área a ser semeada. Falar em produção agora é muito temerário ainda, porque estamos no início dos plantios, tem muita água a rolar pela frente, literalmente, toda essa questão climática, por exemplo. Nós temos em produção, é falar em projeções, em condições médias, digamos, de clima, de investimentos em insumos, etc. Então, por enquanto, a área, a área mais ou menos era previsível. Eu mesmo antecipei ontem, já acertei na mosca aqui, as previsões de crescimento ou decréscimo por produto. Então, para o algodão está se prevendo aqui um crescimento na área, 2,9%. Arroz, um bom crescimento, uma retomada depois de alguns anos de queda na área de plantio, um aumento de 5,1%. Está dentro de uma expectativa realista lá, para quem conversa com os produtores do sul, por exemplo, estão animados com os preços que estão melhorando. Milho, milho é a exceção, já era prevista, o preço está muito ruim. Tendência da redução média aqui de quase 5% na área das três safras, que são computadas anualmente. Primeira safra com a queda maior, 6,7%, é essa que está em andamento nesse momento, a safra de verão. Para a segunda safra que começa o plantio em janeiro, previsão também de queda, nesse caso de 4,5%. E a soja com a tendência de crescimento de 2,5%. Tanto dos... Ah, e tem o feijão ainda. Feijão é alta de 3,4% no total das três safras, para a primeira praticamente em uma área estável ou com um crescimento pequeno de 0,3%. Está mais ou menos dentro das expectativas que vinham sendo ventiladas já, por conta de quem acompanha já esse setor, acompanha o mercado e a disposição dos produtores. Então, praticamente não tem muita novidade, não sei nas percentuais de variação. Entre o resto, são projeções de produtividade e não são muito boas. Por quê? Porque os custos são altos, o produtor não teve uma boa rentabilidade na atual safra, colheu bem soja, milho, por exemplo, safras recordes, inclusive, na última temporada, essa que está sendo colhida agora. Mas a rentabilidade não foi boa, os preços muito baixos no mercado internacional, o impacto direto aqui no mercado interno. Então, o produtor está menos capitalizado para investir na próxima safra. Isso certamente vai reduzir um pouco o uso de fertilizantes, uso de tecnologia, enfim, nas lavouras. Por isso, a Conab está cautelosamente, e está certa nesse sentido, está prevendo uma produtividade média menor do que poderia ser alcançada em condições normais. Então, está dentro mais ou menos de uma boa expectativa. E, com isso, tendência de uma produção também menor em relação à temporada passada. É a segunda maior da história aqui, mas não é, fica perdendo, portanto, para a safra que foi colhida no início desse ano, que foi realmente a maior, historicamente falando. Então, temos aqui uma produção estimada aqui, uma projeção inicial, 317,5 milhões de toneladas. Significa 5 milhões a menos em relação a essa última safra, basicamente por conta desse recuo importante do milho, né? Que tem um peso grande no conjunto todo, Tavinho. Eu estava dando uma olhada aqui para ver se tem mais alguma coisa que a gente podia comentar, mas o dia está meio morno. Meio morno, não, né? Está quente demais, né? Com essa questão do Hamas e Israel lá. E aí, aguardar os próximos desdobramentos aí e até as diplomacias que já estão tentando agir, de forma a inibir esse conflito aí o mais rápido possível, para que não tenhamos consequências. Agora, você lembra que eu disse ontem que o mundo vive um dos momentos com o maior número de conflitos, está até na primeira página do UOL ali, além da guerra Rússia-Ucrânia e Hamas-Israel, existem mais 10 conflitos sangrentos em andamento no mundo. Me parece que é uma das maiores safras de conflitos e violências ao mesmo tempo dentro da história da civilização. Então, vamos aguardar e observar. Tá bem, enquanto isso, só para comentar aqui, saiu agora uma nova estimativa do FMI para a economia mundial, né? Esse número foi divulgado hoje, mas ainda não está computando os efeitos da guerra lá no Oriente Médio. De qualquer forma, vale registrar que, para o Brasil, o FMI está aumentando a projeção de crescimento de crescimento para 3,1%. Está dentro daquilo que a gente vem conversando, ou seja, está acima das projeções que vêm sendo feitas aqui pelo Boletim Focus, aqui no Brasil, mas dentro de uma certa expectativa mais realista de muitos economistas, inclusive do próprio governo aqui no Brasil, um crescimento maior do que vinha sendo esperado, 3,1%. Para o ano que vem, sim, se mantém uma expectativa bem mais modesta de um crescimento de 1,5%. Em termos globais, previsão de crescimento de 3% esse ano, com algum destaque importante aqui, que é no caso da China, crescimento menor, vai crescer no máximo 5%, a previsão anterior era maior. E para os Estados Unidos, o contrário, a previsão está melhorando, temos em crescimento, isso está sendo claramente demonstrado pela própria rotina das estatísticas divulgadas mensalmente pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A economia vem crescendo, tanto que a inflação está acompanhando esse crescimento e faz com que a expectativa de... cresça a expectativa, por exemplo, de aumento de taxa de juros, que ontem foi descartada, pelo menos em princípio. Então, a economia global aqui é um crescimento relativamente fraco, temos históricos, mas, de qualquer forma, é um crescimento ainda bastante razoável, embora sem computar os possíveis efeitos que pode ter na economia, que nunca são bons, desde essa eclosão da guerra lá no Oriente Médio também. E a Covid parece que não influencia mais, não. Nós temos uma onda nova de Covid aqui no Brasil, tem muita gente com Covid, mas ninguém nem noticia, né, em função aí de outras coisas. Mas é preciso continuar tomando os devidos cuidados, porque o vírus vem e ataca, e ele enfraquece o seu sistema de imunidade, né, ele cai, a sua imunidade cai, e aí se você tem qualquer outro problema congênito ou não, né, pode se agravar, ou pode se acentuar e ser criado dentro do aspecto. É preciso se cuidar e precisa se vacinar, né? Eu vi muitas pessoas voltando a usar máscara, gente. Isso no supermercado, por exemplo, pessoas mais idosas, especialmente, né, voltando a usar máscara, coisa que tinha sido totalmente abolida até poucos meses atrás. É, exatamente. Ok, Simar, até amanhã, então. Um abraço. Estou sem retorno do som do Tavinho. É o problema do fone aqui, eu tenho que tirar o fone, desligar, agora você está me ouvindo, não está? Agora sim. É engraçado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas quando cai o meu retorno aqui, cai para você aí, eu não entendo. São sistemas completamente diferentes, isso aqui está no porta-aviões da Marinha Americana, o outro microfone está no porta-aviões da Rússia, e aí eles se comunicam, tem algumas coisas que são fantásticas, essa inteligência artificial ou interferência artificial. Mais uma interferência. Mas aconteceu com você também, eu falo, eles acreditam. Tchau, Silmar, eu vou descobrir isso aí, eu vou, eu vou descobrir. Até amanhã, amigo. Boa tarde, até amanhã. Você também, bom trabalho, um bom dia.